Olá, anzas e valentinas! Começamos! Hoje eu nem vou dar a introdução, não vou fazer pergunta, não vou fazer nada. Se você clicou nesse vídeo, você sabe muito bem do que eu vou falar aqui hoje. A festa de aniversário do nosso mini cristal, Stormy Webster. Com a Kylie fazendo festa ou não, eu fui mais ligeiro e já peguei o quê? O primeiro aniversário da Stormy pra gente analisar aqui juntos. Que foi onde tudo começou, que foi onde o boom deste canal começou. E é por isso que eu queria instaurar aqui essa nova tradição. Por quê? O aniversário de Stormy também celebra este canal. Kylie, você mudou minha vida. Kylie, se você está assistindo isso, muito obrigada. Você realmente mudou minha vida. Eu te amo, Kylie. Pobre menina rica, aquele salveiço do Kylie Jenner. E se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão. E hoje a gente está aqui simplesmente pra analisar a festa mais icônica de todas. O primeiro aniversário do nosso mini cristal da tempestade, Stormy Webster. Vamos começar, como sempre, pela decoração. Caso você não saiba, a Kylie tem um talento. Decoradora de festas. Ela disse que sonhou muito com essa festa. E foi, pegou papel e desenhou sala por sala. E junto com a Mindy Wise, que é a que faz as festas das Kardashian, tudo. A Mindy trouxe a visão de nossa pobre menina rica, aquele salveiço do Kylie Jenner, para a vida. E aí a Kylie termina com, essa festa foi mágica. E foi mesmo. Mágica e cara, porque essa festa foi avaliada em mais ou menos 100 mil dólares. Vamos jogar aquele RPG clássico, né? Que eu vou trazer a visão pra você e a gente vai caminhar por essa festa. A gente vai passear por essa festa. A gente já começa... A gente já começa dando de cara com a cabeçona da Stormy. Foi aí, gente! A tradição de cabeças nas festas da família Kardashian começou. Lembrando que essa festa foi inspirada no álbum E-Tour de Travis Scott. Pai da Stormy. Na capa de CD do Travis, o Astro World, tem essa cabeçona. E aí a gente tem o quê? O Stormy World. Tô assistindo muito Bridgerton. A Kylie foi lá mais cedo pra ver se tava tudo certo e tal. Assim, né? O que podia dar errado, além dessa cabeçona? Essa Chuquinha tá meio desproporcional, né? Mas enfim, né? Eu preocupado com a Chuquinha quando tem uma cabeça gigante de uma criança na festa. E eu achei engraçado que colocaram um bigodão chinês aqui na Stormy, tadinha. A festa de um ano, mas a bebê é a Benjamin Button, né? Porque já nasceu velha. Vamos estar entrando, então. Deu oi pro moço da entrada. A Stormy... A cara da Stormy já diz bastante coisa sobre o que ela tá achando da decoração, né? Ela não esboçou nenhum sorriso. Cara fechada, né? Hoje em dia tá essa menina espichada. Tomou chá de bambu. São inúmeras salas nessa festa, né? São inúmeros cômodos. Cada cômodo contando uma história. E a Kylie foi muito poética. Porque Stormy, caso você não saiba, é tempestade em português. E aí o que a Kylie fez? Essa primeira sala que você entra é a sala da tempestade. Aqui tem barulhos de tempestade. Logo em seguida, a gente cai na sala nuvens. A sala nuvens tem um balão. Nuvens de balões. Eu acho que isso é tipo um auge, sabe? Rico gosta disso. Deve ser uma área mais reservada. Pra você bater um papo, né? Comer uns bilisquetes da festa. Um docinho, um bolo, um salgado. Tem também uma roda gigante do Astroworld. Que é o trem lá do Trevis. Depois temos a sala de bolhas. Olha, Stormy. Ai, eu amei a roupa da Kylie. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Tem também a Butterfly Rainbow Forest. Que é a floresta arco-íris das borboletas. Eu amei as fadas. Amei o conceito do chão. O que tem a ver com Stormy? Não sei. Mas isso tem a ver com a Kylie. Porque a Kylie e o Trevis compartilham uma tatuagem de borboleta. Inclusive o Trevis já deu um colar pra Kylie. Com muitos diamantes encrustados em forma de borboleta. Que o que tem de caro, tem de feio. Temos aqui as borboletas. As fadas borboletas. E aí eu fico me perguntando. Por que? Tipo assim, é só o corredor. É esse? A Kylie estava contando essa história. Você vê que não tem ninguém na festa, né? Mas ela tá lá, encheu a festa de decoração. Gostava só fazer um salão de festa. Espalhar os meninos. Colocar os brinquedos. Mesa de guloseima. Não. Quis esfregar na nossa cara. E assim, né? Ouvindo os stories. A narração da Kylie fazendo esses stories. Dava pra ver que ela tava muito feliz. Eis que chegamos num canto deste cômodo. E eu quero militar, gente. Eu quero militar, Enzi Valentina. Eu quero militar. Será que... Pra quê? Pra quê tem os filhotes de cachorro nessa festa? A música tocando. Crianças correndo. Estresse pros bichos. Pra quê, Kylie? Pra que colocastes filhotes de cachorro? E tem um, dois, três, quatro. Que eu tô vendo, né? Ah, não. Desnecessário, Kylie. Depois, temos outra sala das nuvens. Tá estranho, né? Eu não consegui ainda conectar os cômodos. Mas essa sala das nuvens, aparentemente, é uma sala de piscina de bolinha. A Kylie tá com essa roupa diferente, porque ela foi ligeira. Foi mais cedo. Tirou as fotos pra postar no Instagram. Que vai saber como que ia ser durante a festa. Botou a mesma roupa na menina. A bonitona foi lá e trocou a roupa dela, né? De rosa ela foi pra azul. As duas belíssimas. E também, nessa sala, ela colocou fotos da Storm. Que tá a coisa mais linda desse mundo. Ai, gente. Olha, a Storm já tava em pé com um ano. Menino anda, né? Com um ano. Sei lá. Não tem menino. E agora que a gente já deu um rolezinho pela festa. Pelos cômodos que Kylie Jenner produziu pra essa festa. Vamos de detalhes. Aqui, a gente tem um metabalão. Que é um balão em formato de globo terrestre escrito Storm World. Que é o mundo de Storm, literalmente. Em um balão. E essa festa tava muito mais clave que a segunda, né? A segunda, caso você não tenha assistido, temos o vídeo aqui no canal. Como eu disse, foi o vídeo que inaugurou, de fato, este canal. Que me trouxe tantas mudanças na vida. A maior diferença é que a outra festa, a festa de dois anos, Estava mais punk. Essa festa estava mais meiga. Tô gostando mais dessa festa. Aí, depois que você anda aquele tanto de sala, Tem um parque de diversões. Que também é inspirado no Astroworld. Que é o negócio do Travis. Esse já tava mais bem decorado, né? Aí faz mais sentido. Eu amei essa cabana das princesas. Que não dá pra ler. Ah, Ring Toss. Jogo de argolas. Amei os puffs. E tem um picadeiro que tá com stormy. Tem um brinquedo. Que é tipo um twist. Quem for de BH, é tipo o Parque Guanabara, né? Saudades, inclusive. Tem mesinhas de piquenique decoradas. Ai, tem um detalhe aqui que eu tenho que falar mais tarde. A festa tava cheia? Não. Ou, talvez, o salão de festa era muito grande. E custou pra encher ele, né? Mas eu acho que isso aqui também tá no início da festa. Aqui a gente vê Mama Chris, pronta pra girar. Temos também Baby Shark. Nossa, essa festa deve ter sido estressante. Essas festas, assim, de criança é bom pra comer. Mas, às vezes, eu fico pensando. Será que compensa levar aquele estranho tapa-ouvido? Eu não sei se nessa época a Kylie já era bilionária. Mas, olha o tamanho do escorregador. E aqui, ela dá 360 só da parte do parque. Tem um carrossel! Ah! Tem umas árvores aqui no meio. É uma floresta. Nossa, é muito grande. E eu gosto disso, sabe? Festa que você vai e o adulto também pode entrar nas atrações. Porque aí você vai com a criança. Vocês se divertem juntos. Tem um tempo com a criança. Ai, vê, essa festa tá me dando gatilho, viu? Aqui a gente já vê que começou a palhaçada. Que é o embrião que dá vida às atrocidades e aberrações de os dois anos de Storm. Eu fico pensando, a Kylie explicando isso pra Mindy. Falando assim, então... Eu quero plotar a cabeça da Storm, cortar, pra fazer boca do palhaço só que com a minha filha. Kylie, o respeito. Qual seria a reação da Storm lá pelos 15 anos vendo isso? Ah, não! Ah, não! Temos aqui mais uma parte. Essa foto bonita foi a que a Kylie foi mais cedo pra tirar a foto. que é uma sala, uma parte, uma sessão, eu não sei, de ursos em tamanho real. Ai, isso dói. Ai, olha as coxas. Olha essa canela. Que gordurinha. Nossa, isso é muito chique. Esse urso é caro, gente. Olha o tanto de urso que tem só pra fazer decoração. Será que a Kylie deu de surpresinha? Ou foi alugado junto com o buffet? Chique. Faltou o toque, né? Às vezes eu fico pensando se gente rica, assim, recebe toques de amigos. Toques sinceros de amigos. Pra que é uma loja, Kylie? Pra que é uma loja? Você vai entrando, ó. Antes de entrar tá bonitinho. Tem esse banco lindo, a lixeirinha e tal. E quando você pensa que não... Stormy Shop. Pra quê? Nessa parte ela levou o conceito circo muito a fundo. E aí tem para crianças e adultos. Mas eu me pergunto. É pra vender mesmo? Ou era só pra servir de surpresinha? Porque se for pra vender, bicha, deixa de ser mercenária. Quanto mais rico o povo fica, mais eles querem ficar ricos. Se você foi nessa festa, me conta se foi mesmo cobrado. Porque... Ai, é muita safadeza. É um mini moletomzinho azul. Uma brusinha preta. Uma brusinha de tie-dye roxa. Queria. E uma branca. Ai, o moletom é lindo! Ai, eu quero... Ai, o moletom é um tie-dye de nuvens. Agora a gente vai falar de comida. Que essa parte eu gosto muito. Eu achei, finalmente, uma comida que presta. Batata frita. Eu já disse aqui e vou repetir. Batata frita é a comida que une todas as tribos. Essa batata frita já abriu o meu apetite. Eu estou com fome. Eu acho que vou comer uma batata frita depois desse vídeo. E olha o pacote, gente. Olha a embalagem. Isso é coisa de gente rica, né? Porque é inspirado na Louis Vuitton. E aí tem o Globinho e o SW de Stormy World. Mais uma vez. Estou assistindo muito Bridgerton. Estou muito britânico, sim. E tudo bom. E aí, aqui já começa o embrião do mal. Que é... Olha o cookie! O tamanho do cookie de cabeça! Primeiro, tá mal feito. Olha isso aqui. Nem pra recortar o cookie. Fazer, sabe? Fazer a bordinha do cabelo bonitinho. Tá feio. Olha esse olho. Parece que a Stormy tá com... Essas remelas gigantes debaixo do olho dela. A boca tá bem feita. Mas assim, tá da mesma cor também. Esse cabelo, gente. Com duas chiquinhas que parece outra orelha. Nem pra recortar o trem direito. Kylie! Aqui é a semente do mal e, não contente, ela repetiu isso na segunda festa. Esse negócio aqui do lado, esse biscoitinho menor, parece lembrancinha de batizado, chá de bebê, chá de fralda. Tá lindo, tá bonitinho. Tá no tema. Rosinha. Roxinho. Balãozinho. Nuvenzinha. Só que, dando um zoom aqui, isso... Weaver de floco de arroz? Kylie. Kylie! Bifê! Da Kylie! Não! 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 Olha, quando que a gente vai colocar o nosso plano em prática de fazer um buffet para servir festas de gringos com comidas brasileiras, porque a gente sim sabe fazer festa! Eu tô... Eu tô... Eu tô nervoso! Você já comeu wafer... Esses wafer de arroz? De floco de arroz? Gente, isso... Isso é comer isopor. E não vem colocar isso de chocolatezinho, não, porque eu sei que essa nuvem é de pasta americana. E pasta americana, além de doce pra danar, é horrível. É um trem duro, sem gosto. Não! Aí, essa parte aqui, esses menorezinhos, deve ser um macarrão. Eu espero. Não tem muito gosto também, mas é menos pior, muito menos pior, do que um floco de arroz, Kylie. Primeiro... E outra, esse trem é barato? Você gastou tanto para fazer aqueles cômodos vazios? Uai! Me chama da próxima vez? Me chama para desenhar com você? Que eu faço comidas melhores! Eu tô nervoso! Esses também estão muito... Claro, tirando a cabeça, tá tudo muito bem decorado. E esse disquinho branco aqui, espero, Kylie, que seja uma coisa tipo um alfajor. Um biscoito coberto de chocolate, que é menos pior, né? Eu acho que é tipo um biscoito coberto de chocolate, entendeu? Que é a única coisa que tá salvando aqui. Tem um refrigerante? Sabe com o que que você tá com cara? Rico não ia tomar refrigerante. Porque tem essas não aí, né? Deve ser um trem orgânico, gaseificado, ou um chá. Um chá gaseificado gelado. Ai... Tá sentindo? É coisa de... É coisa de rico, né? Ai... E a roupa da cá, ele brilha. Tá linda. Ai, tô doido pra falar. Ah! Não! Ah, não! Quando eu fizer uma festa e eu vou te convidar, vai ter essa limon... Ai, gente... Eu amei essa limon... Assim, né? Um gole, acabou. E outra... Ai, é limão siciliano. Por isso eu achei que... Olha, limão siciliano, você sai do Brasil... Limão siciliano, qualquer centavo paga. Agora vai comprar o nosso lindo limão verde. Vamos parar de ser cadelinha de europeu? Cadelinha de norte-americano? E vamos valorizar o nosso limão. Você sabe quanto é o quilo do limão? Aqui, 3 euros. Às vezes, você não compra nem no quilo. É a unidade. Gente, o Brasil é rico em frutas. Vamos parar de ficar lambendo esses limão siciliano? Limão siciliano não tem gosto direito. É um trem fraco. O nosso limão... A gente tem tipos de limão, né? Aqui nem isso tem. É só limão siciliano. Enfim, militei. Vamos continuar. Isso aqui... Aqui, nota 10. Nota 10. Por quê? É o canudo. O canudo que entretém as crianças. Que serve de lembrancinha. Que todo mundo vai comentar. Fala assim, você viu, Cleide? O canudo que a Kylie fez pra festa da menina dela. Que chique, Cleide. Eu amei, eu amei, eu amei. Ai, gente. Não entendi o conceito de pretzels no sombreiro. Mas eu amei. Ai, eu achei muito chique. Será que o povo se servia? Nossa, tá com uma cara boa. Ai, uma coisa que é boa é pretzel. Quando aqui vende uns desse tamanho. Nos países europeus, que tem um supermercado que chama Lidl. Que vende o pretzel. Nossa, gente. Quando ele sai do forno. Vende na padaria do supermercado. Ele é tipo um pão, assim. Além do formato em pretzel, tem o pãozinho de pretzel. Gatilho. É hambúrguer? Com esse SW? Não. É peperoni e queijo. Mini pizza. Kylie. Parabéns. 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 Eu amei. Muito, excelente escolha. E isso sim é o que serve de alimento para crianças e adultos numa festa infantil. Mini pizza. Batata frita. Chocolate. Não flocos de arroz. Agora que já falamos da decoração e da comida. Que já deu pra assustar bastante a gente. Eu queria trazer um assunto mais leve. Olha o tanto que a Kylie tava bonita. Eu tenho um terno parecido com esse. Kylie, por que não me chamas para adentrar a esta família? Se a gente tem tanta coisa em comum. Eu amei a roupa. Eu amei a modelagem. A Storm estava lindíssima. Olha o tanto que eu ao tarde de apertei esses bracinhos gordos. Pobre menina rica mãe. E pobre menina rica filha. Kylie com uma boa anfitriola. Tirando aqui a foto com os baby shark. Fotos do casal. Um minuto de silêncio aqui. Olha, neném. Que neném. A Storm. Uma estrela. Uma tempestade. Um cristal da tempestade. Só elogios. Claro que essa festa, como a gente viu, não tava muito cheia, né? Por não estar muito cheia, não foram divulgadas tantas imagens dos presentes. Mas quem sempre aparece nas festas dos ricos, quem é o amigo, o arroz de festa amigo dos ricos, não é o Fai. É o DJ Kylie. Ele tava lá, levou um presentinho, uma caixinha pequena. E você fala assim, nossa, que merreca. E esse homem é rico. Ele é um trem da Chanel. E o que que é da Chanel? A primeira bolsinha da Stormi vermelha. E a Kylie falando que é a primeira Chanel da Stormi. Eu duvido, né? Mas eu não sei se ele já sabia de antemão, mas se está combinando com o vestido e o tênis da Stormi. E esse foi, aparentemente, o único presente que a gente sabe que a Stormi recebeu. Agora, a gente vai pra um item da festa muito importante. Consegue adivinhar? Olha aí. Fala importante e chegou a mais importante da casa. A filha. Agora eu posso gravar? Consegues adivinhar o que é este carrossel? Ai, gente, eu amo a barriga da gata. Consegue adivinhar o que seria isso? Que é um cão, um cão-rossel, um carrossel que funciona com muitas flores, escrito Stormi World. Gente, isso é uma escultura, né? Mas não. Não! Eu fiquei me perguntando se... Não sei se é bolo cenográfico ou se é bolo de verdade. Mas vamos mandar mensagem para o arroba do bolo pra encomendar pra nossa festa. Que é a Julie Simon Cakes. Será que foi permuta? Eu não sei, né? Porque a Kylie é blogueira. Mas, gente, que bolo incrível. Gente! Gente! É a mesma criança? Eu não acho que é a mesma criança. Olhando assim, não dá liga num bolo do outro? Meu Deus! Ai, já sei. Vamos fazer um vídeo reagindo a bolos bizarros de festa de aniversário? Porque não é possível que só a Kylie que cagou na cabeça da própria filha fazendo um bolo desse. Não, sinceramente. Se você acha que esse vídeo vai dar bom, comenta. Aproveita e deixa o seu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Porque vamos chegar a 100 mil. E também espalhe a palavra Mureru pra todo mundo que você conhece. Porque a gente vai ter que fazer uma festa pra comemorar. Logo após mostrarmos o bolo, temos a Kylie partindo da festa. E essa festa, gente, eu não sei se a Kylie foi a última. Mas assim, a gente vê que tá muito vazio, né, Kylie? Detalhe que nessa festa, gente, tocou muito Beyoncé. Muito Rihanna. E aí eu fiquei pensando, deve ser muito estranho. Tipo, você ser famosão, assim. Estar no meio. Tocou Drake também. E escutar, tipo, a música dos seus colegas. Nossa, deve ser muito estranho isso. Ai, deve ser legal, mas sei lá. Porque assim, né, a Kylie tá muito próxima da Beyoncé. Mesmo com a treta e tal, enfim. E assim acabou a festa do primeiro ano de nosso mini Cristal Storm. Eu amei essa festa? Amei. Que nota eu daria? Para, 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 para. Que nota essa festa merece? Bom, a decoração, tirando a parte da loja e tirando a parte da boca da menina no boca do palhaço. Eu gostei do bolo. Ai, o floco de arroz me pecou. Eu vou tirar um ponto inteiro só por causa do floco de arroz. Assim, não tava tão bizarro igual a segunda. Eu não lembro qual a nota que eu dei pra segunda. Se você lembrar, coloca aí nos comentários. Mas, eu achei uma festa condizente, harmônica. Não tinha muita gente. O que é estranho, né? Porque isso era em 2019. Nossa, o tempo passa rápido, né? A nota que eu dou pra essa festa. Sete. Serviu um floco de arroz. Errei na cara dos convidados. A entrada não foi nem nada. Uau. Porque assim, né? Como a gente já viu a segunda festa, ok. O impacto foi menor. Mas, eu queria saber o que você mais gostou nessa festa. E o que não te desceu nessa festa. Tá bom? Me conta aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreru. E no Twitter, arroba Breno Moreru. Comenta aí também o que que dessa festa merece um aplauso. E o que que dessa festa merece uma vaia. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.